Vê como é que é melhor entrar, só entrar na tua esquina Não, vou deixar pra mim e mais pro negócio É? É, começa a segunda linha Né? Vai atrás um pouco Pera aí, pera Puta-se Ô! Pera aí, para aí, para aí, que é onde está lá Bora, bora, bora Tira pra mim, tira pra mim, tira pra mim Tira pra mim, tira pra mim Agora vai com cola Vai com cola, que se é a galera Dá-la, dá-la Já sabes, e antes foi pra ti Vira tudo pra ti Vira tudo pra ti Vão pra soltar Vamos ver aqui, aqui na sua linha Tá bem? Tá bem, pera? Vai, vai, vai Vai, vai, vai É... É nesse momento Pera aí Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Tá ligado, tá ligado, tá ligado Não tem problema, tá ligado, tá ligado, tá ligado Entra o que? Não é? Não, não. Não, 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 não. Não, não. Exaltar. Não. Está tudo ligado Opa, aqui é assegurado Está assegurado Então, eles já foram Eles já foram prontos Vai daqui, vai daqui Vai? E para, e para